TEM PROBLEMAS PARA RESOLVER TELAINHAS NOS PODEM CRER NÃO APORTA ONDE TAL SEMPRE ALIMO COMPRICAL ELAS SÃO AS PIGAÇÃO DE MAIS Melícia, abre aqui o Rick Rick, que aconteceu? O que é isso? O que aconteceu com você? Onde você estava? Cadê as meninas? Eu fui na minha casa pegar o miojo. Tá aqui o miojo. Elas... As meninas, elas... Elas não conseguiram. O que? Elas não conseguiram... Vou terminar de secar de roupa. Vem ver. O que? Olha. A delica. Não, eu tô de novo, né? Olha lá. Zumbis. Eu sabia que eu ia conseguir com a sua vida. Eu e o chocolate. Achei! Meninas, que bom que vocês vieram. O que vocês estavam fazendo? Estava colocando o meu jaleco antes de zumbis. Ah, tá. E o que a gente faz agora? Precisamos pegar comida e ver se encontramos mais alguém vivo. Fica tranquila. Isso é um trabalho para a Supergirl. Eu achei que você ia falar assim lá. Isso é um trabalho para a Superformiga Atômica. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, não, não. Moleca, pessoal. A escadaria está livre. Foi uma... Cualice, victory. Certo. Vamos vencer, pegar o que temos que pegar e encontrar um lugar seguro. Ai, gente, olha. Eu acho que o apartamento não está tão seguro. Olha que imposta de vidro. A gente boa ter a escadaria. Mas zumbis sobem as escadas? O Outro O Outro O Outro Eu não vou descer. Eu espero o vídeo tudo que passa hoje. Eu vou voltar aqui. Eu vou ver o vídeo tudo que passa hoje. Eu vou voltar aqui e eu vou ver o que eu entendo. Ok, deixa. Nossa, gente, olha, não é a piriguete da Jaqueline Frendorfer? Vai, né? Nossa! Nossa, matou. Gente, vocês estão escutando isso? Não, ok. Lady Gaga? Não, não, gente, é sério. Escuta só. Nossa, que horror. Imagina se eu queria que isso pego. Pode acreditar. Mas preste atenção agora vou te ensinar o passinho. Pronto, pode ficar de presente. Tentos. Estão! 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 Meninas, espera aí, eu achei um DVD! Caramba! Ela gostou do Blu-ray! Vai! Ai não, mesa! Estão! Estão disposto para falar já! Não! Mas o que está acontecendo? Puxa, que pena! O Rick partiu! Ele me devia 5 reais! Ele não ia pagar de você! Vem, Sara! Vem, Sara! Vamos! Vem, Sara! Não adianta mais! Vamos! Vem, Sara! Meninas! Gente! Ai, sua morte de Deus! Meu Deus, ela cresceu de zumbido gueto! Não! 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 Sara! 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 Ai, gente! Eu não fui! Eu te pergunto! O meu filme é cego! A gente não foi morrida! Eu sei que vocês viravam um zumbi e a gente morrida! Não foi tão terrível assim, né? Parabéns! Eu tava assustada nascer aos três, veio de ataque direto! Não! O Rick não! Parabéns! Eu te parava porque ele tava bem... muito ruim! Afinal, quem tem medo dos zumbis, né? Eu sabia que eu ia conseguir ficar sozinho! Eu, o Rick e o chocolate! Eu te gostar muito de chocolate! Tchau, tchau. Tchau, tchau.